O local do crime, quando ele é bem isolado e permite que a polícia civil chegue logo após a ocorrência do fato, o local do crime nos diz muito. Então a perícia no local tem que ser bem feita porque é a partir desse início que nós começamos as primeiras investigações. Uma dessas vítimas aí trata-se do Serginho, conhecido da polícia. Não, um deles, sim, a pessoa que você mencionou, nós tínhamos informação, inclusive o inquérito policial já estava instaurado a respeito do homicídio que teve no centro da cidade e que, ao que tudo indica, ele teria sido ele o autor dos disparos que vitimou. É, na verdade, nós estamos com 94% dos homicídios solucionados aqui no município de Campo Mourão. 60% deles estão presos, o restante nós representamos junto ao Poder Judiciário para a questão de prisão preventiva. Aí cabe ao Poder Judiciário analisar ou não a conveniência do nosso pedido. E esse caso também não vai ser diferente. Nós temos boas informações que são colhidas neste momento, então as primeiras 24, 48 horas são muito importantes para que a gente possa aí verificar realmente quem foi ou o autor ou os autores, pelo que tudo indica, que foi mais de um que praticou o crime. A Polícia Civil trabalha com todas as linhas de investigação e, claro, que durante a investigação você vai definindo a prioritária até chegar na linha principal. E esse caso também não vai ser diferente. Nós temos aí esta possibilidade que você falou, temos a possibilidade do tráfico de drogas, o uso, ou seja, vingança. Tudo isso é levado em consideração, mas só durante a investigação é que nós vamos poder definir e delinear qual é a motivação e qual a linha principal do trabalho da Polícia Civil. Junto das vítimas, uma pistola 380 e também alguns embrulhos caracterizando ser drogas. Aí só a perícia poderá dizer, mas a pistola trata-se de realmente uma 380. A priori parece ser 380, né? Como, embora nós tenhamos conhecimento a respeito do artefato, nós encaminhamos para a perícia, porque a perícia nos dá aí certeza a respeito de que arma que é. Mas a priori parece uma 380. A priori parece ser 380.